Olha esse tônico, amiga, que vamos aprender no vídeo de hoje. É um tônico mega potente. E se você estiver com queda capilar, com falha no couro cabeludo, falta de crescimento, esse tônico vai beneficiar muito. Então já deixe seu like, migas, porque essa receita merece, esse tônico merece muito seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para receber todas as dicas que eu posto aqui, certo? Para quem não está recebendo as dicas, eu vou deixar um passo a passo aí no box de informação para você saber como receber os vídeos aqui do canal, tá? Gente, então aqui, olha, aqui eu estou com um coador de café, que é a maneira mais fácil da gente fazer esse tônico. E eu vou acrescentar, olha, uma colher de sopa do pozinho mágico. Sabe aquele pozinho mágico que eu fiz, que a Fabiana passou a receita? Então, quem assistiu o vídeo sabe que tem várias ervas, vários ingredientes com muitos benefícios. Então vocês sabem que esse pozinho mágico, ele auxilia tanto no crescimento, combate a queda, a opécia, fortalece os cabelos, fortalece muito a raiz e faz nascer novos fios. Eu falei tudinho no outro vídeo, eu vou deixar todos os benefícios aí no box de informação para depois vocês conferirem. Conferirem também todas as ervas que eu usei, tá? Para quem não assistiu, gente, vou deixar passando aí para vocês assistirem, porque está excelente, gente, uma dica maravilhosa. E agora, amiga, você vai fazer o seguinte, vai ferver 150ml de água e vamos coar esse pozinho. É necessário coar para que não fique nenhum resíduo depois no seu couro cabeludo, tá? Por isso que é bem importante. Então eu tô aqui... Ai, tá embaçando a minha lente. Mas são 150ml de água fervente. É como se você estivesse fazendo um café. Aí eu vou deixar ecoando e, enquanto isso, a minha lente vai desembaçar. Gente, eu tive que terminar de coar com a peneira porque esse pozinho é tão fino que entupiu o coador de papel. E é por causa da canela, que a canela, depois de... ela cria uma película. Mas, olha, ficou coadinho, o pó tá todo aqui, olha. E agora eu vou passar ele para uma embalagem que tenha um bico aplicador para facilitar na hora de aplicar no couro cabeludo. E aqui está nosso tônico prontinho, super, hiper, mega potente. Depois não deixem de conferir os benefícios da Inbox de informação, tá? Olha só como é que ele fica. Olha a cor dele. Vocês veem que ele tá bem potente mesmo. E agora é só aplicar nos cabelos antes da lavagem e deixar agir por no mínimo dois horas. Então, bora lá. Vamos, bora lá aplicar agora. Música Tchau. Amigas, criei um novo canal, pois o YouTube está alterando muito as configurações deste. E eu estou fazendo um teste que se der certo eu vou desativar esse em breve. Então se inscrevam no outro, ok? O link está no box de informação. Transcrição e Legendas Pedro Negri